Olá, amigos do canal Questione, se tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Olha, de antemão peço desculpas aqui pela imagem não estar tão nítida, tão feroz, é devido ao local onde eu estou aqui que a iluminação está baixa, né? Mas, para os próximos vídeos eu quero ver se eu até arrumo uma iluminação menorzinha para que a gente possa ajudar nesses momentos onde estiver em lugares que a iluminação não é tão boa, tá certo? Bom, esse vídeo é muito importante. Eu quero falar com vocês sobre aquela questão do Acordo de Paz que está para sair e eu falei para vocês o seguinte lá no vídeo onde eu abordei esse tema, Acordo de Paz entre Israel e Arábia Saudita. Eu falei o seguinte, olha, preste atenção nesse dia. Quando você ouvir que aconteceu, Israel e Arábia Saudita deram esse passo ao Acordo de Paz, se prepara, se prepara, porque este é um grande marco do tempo final, do tempo do fim. Eu já falei para vocês várias vezes, eu acredito que nós estamos vivendo, sim, os últimos dias, somos a geração final, na minha opinião, tá certo? E nós veremos o Filho do Homem descer dos céus. Essa, para mim, é a grande realidade, a grande verdade. Todos os sintomas, vamos falar assim, vamos chamar de sintomas, seja na Terra, os grandes sinais, seja no ser humano, para mim, o maior sinal é o comportamento da sociedade, e a Bíblia é clara quando fala sobre isso, fala em Lucas, fala em várias passagens dessa conotação, né, do comportamento humano no final, fala da geração de Noé, a nova geração de Noé, que vai estar um pouco antes do fim. Então, eu acredito que esse tempo é agora, certo, gente? Mas não fique preocupado, fique feliz, porque você é um privilegiado por viver esse tempo. Só tem que ter força de passar pelo processo, tá certo? Dê aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações. Tenho novidades sobre esse acordo de paz, Israel está correndo para assinar, sim. Vai assinar, ao que tudo indica, muito em breve. Eu disse para vocês que talvez pode ocorrer nos próximos seis meses. Isso vai ser um grande trunfo também para a administração Biden. Então, veja, olha como Deus faz as coisas. Eu vou relembrar alguns fatos durante esse vídeo. Só antes, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você já imaginou você chegar no mercado, né? Olha a economia do Brasil como está, de vários países, não só o Brasil, né? De repente, você chega no mercado e aí, um dia normal, você vai lá e faz uma compra de mais de mil reais, tranquilo. Você fala assim, ó, posso fazer, tranquilo, essa compra aqui. Deu mil, mil e quinhentos reais e não está afetando o meu orçamento em nada. Não estou tocando em nenhum dinheiro do meu orçamento, mas sim da sua renda mensal ali extra. Já pensou se isso é possível, gente? Sim, é possível. E no final desse vídeo aqui eu vou te mostrar um grande depoimento, né? Foi isso que aconteceu com o Anderson. Isso mesmo. Quem já acompanha os vídeos já mostrei aqui algumas vezes, né? Que tinha muitas dificuldades, topou o desafio e foi em frente e encarou. Pegou a oportunidade e agarrou. Mudou de vida. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Fica até o final. Gente, seguinte. Vamos lá? Olha só. Irá Israel puxar o gatilho para assinar os acordos de Abraão com a Arábia Saudita? Mesmo se isso signifique finalmente implementar a solução de dois estados? Sim. O que é que está para acontecer então? Preste atenção nisso. Esse vídeo aqui é super importante. E aqueles vídeos que eu peço que você mande nos grupos do zap, mande no grupo da igreja, né? Mande aí para geral. Porque o povo de Deus precisa ouvir essas palavras aqui. O site Now and Begins fez uma matéria excelente aqui com um comentário e colocou a matéria que saiu. Vamos entender? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou com o primeiro-ministro Netanyahu e com o presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas. Na segunda-feira, em meio a conversas crescentes sobre o acordo de paz, sobre um acordo saudita por meio que os acordos de Abraão. Então veja, o Antony Blinken, ele, secretário americano, foi até lá conversar com os dois, já para estar acertando os pontos, está acertando as arestas, a vontade. Então, está para sair o quê? Dois estados. O estado palestino está para nascer oficialmente também, né? Que será um próximo passo após a assinatura desses acordos com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também está querendo tanto esse acordo que está voltando com seu financiamento para a Palestina. Eles tinham cortado. Então, olha como as peças estão se encaixando. E aí, veja só como Deus faz coisas que talvez a gente não entenda no momento e a gente fica revoltado. A gente desiste, a gente, sabe, não quer mais falar de tal assunto, não quer mais ouvir. Só que é Deus atuando. E Deus, ele usa o ser humano bom, principalmente, mas ele também usa o mal, porque Deus controla tudo e todos. Nada foge ao controle dele. A política, a geopolítica, tudo está conectado, tá? É por isso que nós falamos tanto sobre políticos, políticas, as ações. Está conectado com a Bíblia. São essas ações geopolíticas, por exemplo, que muitas delas estarão ligadas às profecias finais. Como os grupos que serão formados, poder à besta, anticristo, etc. Política vai estar ali envolvida. É por isso que hoje existe um grande movimento para que o povo também calhe a boca e não fale sobre política. Seu único direito é ir lá votar e o resto fique quieto, né? Pois é. Bom, o que eu quero dizer com isso? Vocês lembram quando o Trump chegou? O que ele fez? Mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Cumpriu a promessa dele importantíssima. Isso é muito importante dizer. Foi lá e cumpriu. Colocou em Jerusalém. Ó, meus parabéns. É isso. E aí, foi lá e reconheceu Jerusalém para o mundo como capital de Israel indivisível. O mundo falou, pronto, agora. E todo mundo dizia, se ele fizer isso, vai, né? Tudo abaixo, vai dar briga. Deu um burburinho, deu umas brigas ali, acabou. E aconteceu. Ou seja, teve coragem. E aí, ele foi e fez os acordos de Abraão. Gente, então ele veio com missões. Que ele, talvez, nem entenda o porquê dele ter feito tudo isso. Mas ele estava sendo usado por Deus. Renato, mas aí ele saiu, aconteceu tudo. A gente também ficou sem entender. Só que, veja só. Hoje, analistas políticos, eles falam o seguinte. Hoje, o ambiente é propício para sair esse acordo entre Israel e Arábia Saudita. E é ali o ponto X, o ponto chave, tá certo? Desse grande acordo final que nós veremos, do acordo de sete anos. E até mesmo chegar, o intuito disso, que está por trás, eu vou mostrar também para vocês. É a chegada até do terceiro templo. Então, as profecias se cumprindo. Se fosse outro no lugar do Trump, se tivesse sido Hillary Clinton, ela não teria feito isso. Ia continuar aquela mesma política. Então, o Trump veio e fez grandes mudanças. Saiu da presidência. Se Trump continuasse, talvez esse acordo com a Arábia Saudita não ia sair. Porque o ambiente ia estar tranquilo ali, em muitos aspectos. Não ia ter alguns problemas que estão tendo agora. A Arábia Saudita não tinha se bandeado um pouco do lado da China. O contexto geopolítico não ia estar propício para isso. Com a saída de Trump e a chegada de Biden, o Biden está muito mal nas pesquisas. Está indo de mal a pior. Muitos problemas nos Estados Unidos e tal. E esses caras sempre usaram ações fora, como guerras, acordos, etc. para promover lá dentro o nome deles. Falar, olha, está vendo? Olha o que eu consegui. Votem em mim e tal. E aí, o ambiente, os analistas, por isso, estão dizendo que é o seguinte. Se fosse o Trump, ele não ia conseguir. Porque os democratas iam conseguir barrar no Congresso esse acordo. Por que no Congresso? Porque dessa vez vai ser algo diferente. Porque a Arábia Saudita está exigindo algumas coisas dos Estados Unidos que o presidente vai demandar, só que o Congresso tem que validar. E aí, se não validar, a Arábia Saudita não vai assinar o acordo. Então, precisa do Congresso. E aí, com o Joe Biden, os democratas vão votar com ele, que querem promover essa política e tal, e falar, olha aí o que o Joe Biden fez, olha o que o nosso partido fez. E também tem todo um contexto nisso a mais. E muitos republicanos pró-Israel vão votar a favor, muito por causa também do Netanyahu, e porque amam o Israel. Vocês entenderam? E o Netanyahu quer esse acordo. Então, o ambiente ficou propício. Então, veja, se o Trump tivesse continuado, talvez não ia sair essa parte do acordo agora, que a profecia ia ficar ali. Mas tudo acontece conforme. Ora, você tem toda liberdade de concordar comigo ou não nisso, mas é um contexto que vem ocorrendo, e que nos dá essa ideia. Então, muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo isso no Brasil hoje, que o Brasil está afundando, parecendo o Titanic, mas tudo tem um propósito. E Deus controla tudo e todos, inclusive esses que se acham semideuses, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. Políticos, funcionários públicos, de todos os tipos, se acham que estão acima, são tudo. Mas Deus controla tudo, gente. Deus controlou até mesmo o faraó. O que está na Bíblia? Deus endureceu o coração dele. E através dele, mostrou para todo o Egito e para o mundo até hoje que só existe um Deus. Vocês entenderam? Então, ele conduz a história como ele tem que conduzir, como ele acredita que tem que fazer. E assim vai. Agora, onde nós somos inseridos nesse script todo? Com o nosso livre-arbítrio. Cabe a nós passar por todo esse processo da melhor forma possível e ter a nossa salvação. Gente, agora rapidamente, preste atenção. Na semana passada, na grande manchete do Jerusalém Post, era que Netanyahu queria tanto assinar os acordos de Abraão com a Arábia Saudita, que estava disposto, entre aspas, a derrubar o seu próprio governo para fazer isso. Essa afirmação torna-se ainda mais ampla quando nos damos conta de que o que resulta de um acordo como este é a implementação da solução de dois estados. O Netanyahu quer tudo isso. Está começando a parecer que esse pode ser o caso. E se assim for, estamos começando transição de manchetes para a profecia. O cumprimento profético final, gente. E aonde eles desejam chegar com isso? Olha agora. Eles até colocam aqui no site, eu gosto muito desse site, coloca Isaías 28, 14. Portanto, ouve a palavra do Senhor. Homens escarnecedores, que governais este povo que está em Jerusalém. Ele coloca até um alerta aqui. Mas ele coloca aqui, esqueça o Benjamin Netanyahu que você acha que conhece. O Bíblia que vemos aqui em seu quinto mandato está em busca de momentos de legado. E não há nada que diga legado como ser primeiro ministro enquanto Israel assina acordos de Abraão com a Arábia Saudita. Sim, isso tem o custo da solução de dois estados. Mas também vem, possivelmente, com a construção do terceiro templo. Agora, logo após assinar, não. Mas é o caminho sendo pavimentado para isso de uma forma gigantesca, avassaladora. Rápido demais, gente. É a nossa geração. Se você não entendeu ainda que você deve se apegar cada vez mais ao Senhor, está na hora. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. A porta ou as portas estão para se fechar. Vai se fechar. E você vai ficar para fora? O mundo, você pode ver, que está indo cada vez de mal a pior. Eu vi uma matéria hoje em que um pai estava na frente de uma clínica de aborto orando em silêncio. E você sabe quem é que estava dentro daquela clínica de aborto? A mulher, a ex-mulher dele, estava tirando o filho dele. E ele ali, angustiado, a única coisa que sobrou para ele foi o quê? Ficar do outro lado da rua, na clínica de aborto, orando. Sabe o que aconteceu? Se eu não me engano, isso foi ou no Reino Unido? Eu acho que foi no Reino Unido, ou nos Estados Unidos. Mas tem a matéria lá, tem na Rede X, no Twitter. Ele acabou preso e ele está para ir para julgamento, porque virou crime orar na frente da clínica de aborto, mesmo em pensamento, em silêncio. Vocês estão percebendo o sentimento anticristão, antideus, antifé, antibíblia? E eu venho dizendo uma coisa também. Sabe a Bíblia mais traduzida ali ao pé da letra, as melhores? Pegue uma King James ou alguma outra que você goste e guarde muito bem, porque muito em breve também será escasso. Assim como no filme O Livro de Eli, aquilo lá é uma programação preditiva para a humanidade. Guarde as sete chaves da sua Bíblia. Hoje, talvez, nós não vamos dar o devido valor, a Bíblia, que deveria dar todo o valor do mundo, todo o valor. Mas vai chegar um tempo que aí muitos vão sentir falta e está perto. Está certo? Para finalizar, ele diz aqui. Dissemos a vocês em 2016 que Trump era o homem de Deus, entre aspas, ou seja, um homem que Deus levantou para alguns propósitos, não que ele seja santo, essa é a conotação, para avançar no cronograma da profecia. E o único presidente que teria concordado com os acordos de Abraão seria Trump. ele fez o que foi incumbido de fazer, mesmo que ele próprio não tenha consciência do impacto total daquele momento. Agora, é Netanyahu que está no centro das atenções para fazer o grande negócio, como Trump fez. E acredito que estamos a observar isso acontecer nesse momento. Eu também acredito, gente. Eu acredito que esse momento é o momento derradeiro, onde aquilo que desde criança eu escuto falar, as pregações de pastores, tantos aí, está se cumprindo tudo hoje. Você não está percebendo ainda? O que falta para talvez você que está me ouvindo que ainda esteja dormindo de alguma forma acordar? E eu dirijo essas palavras primeiro para mim. O dedo não é assim. É primeiro aqui, depois assim. É para nós. São para nós essas palavras. Está certo, gente? Todos nós devemos acordar o máximo possível. quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Está rápido. As portas estão se fechando. Está certo, gente? Então, compartilhe essa mensagem, envia nos grupos da igreja, dos irmãos, envia aí nos seus grupos outros de WhatsApp, da família, dos amigos. Ajude aqui o canal que há tanto tempo que eu venho trazendo as mensagens e venho sofrendo bastante. Então, peço a você que comente, dê o like, se inscreva, convide os amigos, mande nos grupos que você vai ajudar demais aqui para que a gente possa continuar levando a palavra. Bom, gente, agora eu quero que você veja o seguinte, dá uma olhada na felicidade do Anderson, o Anderson que eu já mostrei aqui para vocês, que, assim, ele aproveitou a oportunidade e do nada, do nada não, fruto do trabalho dele, mas fazendo uma mudança assim, repentina, ele conseguiu já, trabalhando de casa, fazer, por exemplo, esse tipo de compra de mais de mil reais ali no mercado, sem afetar o orçamento dele. Dá uma olhada no depoimento. Cara, eu comecei, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá para conhecer o Tiago Gomes, cara, foi que mudou a minha vida. E eu comecei através do Tiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara, eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até cinco, seis, sete horas, horário de verão, cara, eu chegava na obra que estava, claro, seis horas da manhã e até sete horas da noite. Você ter as suas filhas aí, cara, querendo comer, sem poder comer. Ai, cara, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então, eu chegava em casa, não tinha água para comer, cara, então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida, eu continuava, cara, trabalhava, ganhava cem reais um dia inteiro para, às vezes, só pagar as contas. Não tinha, às vezes, a tua filha vai abrir e não tem um pão para comer, cara. É doído. e nisso eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu estou faturando mais de 15 mil reais por mês juntando todas as fontes de renda que eu tenho através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu, graças a Deus, cara. Porque eu já sou um pai de 40 anos com duas filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus. E é o Thiago Gomes. E é o Thiago Gomes. Bom, gente, olha só, eu fico muito feliz ao ver este vídeo. A pessoa que ajudou o Anderson foi o Thiago, que é meu amigo pessoal. O Thiago decidiu ajudar também todos aqui do nosso canal para conquistar essa renda extra, gente. Assim como o Anderson fez, assim como outras pessoas que eu já trouxe testemunhas aqui também fizeram. Tá certo? Renato, como é que eu faço isso? Olha só, é fácil. Clica no link aqui na descrição que você vai conseguir falar diretamente com o Thiago. Isso mesmo. Pelo WhatsApp, gente. Se você deseja realmente iniciar algo seguro que não envolve essas questões duvidosas, arriscadas, infelizmente, que muitas pessoas caem, apostas, investimentos arriscados que não são uma renda extra. Então, isso é algo que vai depender o quê? É 100% do seu esforço. Tá certo? Então, quer conquistar uma renda extra usando apenas o seu celular, o seu computador, lá, né, de dentro da sua casa ou de qualquer parte do mundo, assim como o Anderson? Então, vai até o WhatsApp. Lá o Thiago Gomes vai te dar uma aula já gratuita. Isso mesmo. Então, é uma super aula gratuita onde você já vai poder aprender tudo que está sendo ensinado para o Anderson até hoje, porque somos o quê? Eternos aprendizes, né? Então, continuamos aprendendo. Gente, corre, corre, tá bom? Para aproveitar, porque em breve, o Thiago até me falou, essa oportunidade se fecha. Primeiro link aqui na descrição, você já vai direto para o WhatsApp dele. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.